Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar falando do modo Trios que hoje ele voltou, tá, mano? Simplesmente do nada, é porque o Games colocou de volta, ainda bem, né? E olhem só o que eles escreveram nas redes sociais. Os Trios estão de volta nos modos não ranqueados do Battle Royale e Construção Zero. Entre agora com seu trio e vai pegar sua vitória, Royale. Então, tem uma notícia muito boa, tá ligado? O modo tinha sido desabilitado, né, com a atualização lá dos modos ranqueados, certo? Eu até tinha falado que tinha duas opções. Ou o modo ia voltar super em breve, porque era apenas um teste da Epic, né, por conta do lançamento do modo ranqueado. Ou, tipo, ia demorar muito tempo pra voltar, porque quando algum modo é colocado no cofre, né, geralmente ele demora pra voltar. Mas tinha essa possibilidade de ser apenas um teste que a Epic Games estava fazendo, não sei qual, mas era pelo jeito isso aí, né? Porque, tipo, não faz o menor sentido o modo ter saído de jogo ali durante duas semanas, né? Mas, enfim, o que interessa é que ele voltou. Então, se você ainda estava querendo jogar, né, aproveita o modo Trios, ele está de volta, lembrando que somente em modo casual, beleza? E outra parada, mano, bem interessante é com relação às barras de ouro, né? Vocês estão ligados que agora, no finalzinho da temporada, a Epic Games sempre dá aquele desconto. E agora, mano, todos os serviços de NPCs, certo? Itens exóticos, né, e você gastar a barra, está com 50% de desconto. Então, aproveita que você consegue muito XP gastando barras. Se você tem missão ainda pra fazer envolvendo elas, né, aproveita que esses últimos dias são muito bons pra isso, de verdade. E olhem só, já que eu toquei no assunto aqui da próxima temporada, né, eu já quero falar a respeito da skin do Optimus Prime, né? A gente sabe que a skin vai ser lançada no próximo Paz de Batalha, isso não é novidade pra ninguém. Só que, mano, uma parada que eu preciso mostrar pra vocês é o trailer feito pelo Faros. Só que um detalhe, ele tinha feito um dos trailers, porque eu vou mostrar dois pra vocês, antes dessa parceria ter sido vazada, né? Ele tinha feito o trailer, tipo, umas duas semanas atrás e por muita coincidência, tipo, nesses últimos dias, né, foi vazado que o Optimus Prime, ele, de fato, vai estar chegando no jogo. Enfim, o primeiro trailer que ele fez foi esse aí, conferem só. Dá pra dizer que é um mini trailer, tá ligado? Bem curtinho, mas já é bem interessante, né? Só mostra o Optimus ali se tornando robô, basicamente, o bananão chocado, né, com isso. Só que, como eu falei, né, tipo, esse trailer foi feito antes da parceira ter sido vazada e, pelo jeito, né, o Faros, ele é um grande fã de Transformers, porque logo depois, né, que, de fato, foi confirmado que vai chegar na próxima temporada, ele fez outro trailer e eu achei esse aqui insano demais. Olhem só isso. Optimus, você deve ver por que eu tinha que me betray. Você não me betray, você me betray. Você se me betray. O Optimus Prime não tapa a brincadeira, né? Nesse trailer, a gente pode ver que logo no início, né, já mostra ali o Master Chief sem cabeça, coitado, foi decapitado, né, pelo Optimus Prime. E, depois, ele eliminando o Darth Vader. E, mano, isso ficou muito legal, tá ligado? Ele colocando três parceiras no mesmo trailer, né, nesse universo aí do Fortnite, que é muito louco, né, tem muitos personagens aí de tudo que é filme, franquia, né, tudo misturado. E, tipo, ficou muito legal, tá ligado? Eu já falei muitas vezes, eu não sei por que até hoje a Epic Games não entrou em contato com esse cara, pode ter entrado em contato, mas eu acho difícil ele estar trabalhando na Epic Games, se fosse o caso. Porque, realmente, o cara tem muito talento, né, ele faz isso, aparentemente, sozinho, né, e só pra dar aquele hype, né, em vocês, eu espero que a Epic Games faça um trailer pro Optimus Prime, né. Já rolou algumas skins bem importantes, né, que chegaram no jogo com relação à parceria, que não tiveram nenhum mísero trailer, nenhum trailer, sei lá, 10 segundos, só mostrando o personagem, chegando no mapa, algo do tipo. Que foi o caso do Superman, tá ligado? A coitada do Superman é um personagem tão importante da DC, quando ele chegou, a Epic Games nem fez um trailer, acho que merecia sim, né, espera que a Optimus Prime possa ter algum tipo de mini trailer, pelo menos, né. E eu quero falar agora, mano, uma parada interessante que revela pra gente que a Epic Games está focando em alguns projetos específicos aí pro futuro do jogo. Olhem só o que o Hypex falou aqui, a Epic Games está transferindo alguns funcionários para um de seus cinco grandes projetos, né. Isso foi descoberto através de um e-mail enviado aí por um líder sênior, né, da Epic no mês passado. E esses projetos em questão são Fortnite, né, com o Lego, essa parceria que já foi feita, né, um bom tempo atrás. Capítulo 5 do Fortnite, Criativo 2.0, Festival Harmonix e também Corrida no Rocket League. Então tá aí, né, lembrando que o Rocket League pertence à Epic Games, então esse Corrida do Rocket League não quer dizer, né, que tem relação com o Fortnite em si, né. Pode ser que é só no Rocket League mesmo, né, mas enfim, né, todo mundo tá ligado que já tá sendo especulado que o capítulo 5, ele pode chegar no final do ano já, assim como o capítulo 4 foi final do ano passado, capítulo 3 e tudo mais também no outro ano. Então isso se encaixa, né, ainda mais pra que isso realmente vai acontecer. Muita gente ficou um pouco triste com isso, né, eu vi muita gente feliz por conta desse foco na parceria com o Lego, né, que já teve vazamento ali, que pode ter um mapa, né, sendo criado com o Lego, coisas muito grandes, né, vindo por aí com relação a isso, mas uma galera, né, ficou triste por outro lado pensando que a Epic Games vai deixar de focar em eventos ao vivo, né, e manos, eu não acho que seja o caso. Inclusive, né, uma parada importante que muita gente tá me perguntando, né, se ainda vai ter evento ao vivo nessa temporada ou não. Muito improvável, tá, rapaziada, porque não teve atualização essa semana, né, e provavelmente não vai ter semana que vem. Se era pra ter evento ao vivo, teria que ter uma atualização nessa semana, acho que no máximo estourando, tá ligado? Então, né, só avisando vocês que essa temporada, eu acho que não vai ter evento ao vivo, né, e realmente pode ser que o evento, aí, o próximo evento, seja só pro final do ano. Quem sabe na virada de capítulo, né, vão ver se isso vai acontecer. Muita gente ficou triste, né, por conta disso, né, mas enfim, de certa forma, uma parada interessante, né, que a Epic Games vai focar em alguns projetos bem grandes, assim, no futuro. E pra finalizar, mano, só dando um aviso, né, que hoje de manhã foi liberado novas tarefas semanais, tarefas da semana 12, que é a última semana aqui da temporada de missões, beleza? Essa imagem aqui, Neuazit, fez bem bonitinho pra gente, completando cada missão, você consegue 25 mil de XP, né, tem 7 missões com essa quantidade, e a última missão você consegue 33 mil. É bastante coisa, né, eu sempre falo que isso ajuda bastante, agora na reta final ajuda mais ainda. Eu vi que tem muita gente que ainda quer, né, pegar um nível a mais e tudo, isso aqui ajuda bastante. Então aproveita, essa aqui é a última missão, né, as últimas missões semanais, no caso, que vão ser liberadas na temporada, e as do lado direito, né, as missões em vermelho, só vão entrar, né, caso alguma outra missão fique bugada ou algo do tipo, beleza? Então aproveita aí, né, caso você precisa de XP. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, né, e também mande aí pros seus amigos que já ficaram bem hypados com o lançamento aí da nova temporada, skin do Optimus Prime. Eu vi que tem muita gente fã aí do personagem, né, vai ficar bem feliz com o lançamento. Já pra dar uma olhada também nesses trailers feitos pelo Farrells, que o cara manda demais, né, já dá aquele hype, né, vendo um outro personagem bem legal chegando no jogo, né, eu realmente espero que a Epic Games faça alguma coisa, pelo menos um mini trailer, algo do tipo. Eu sei que ultimamente parece que eles não têm feito muito, mas, tipo, sei lá, assim como o primeiro trailer que eu mostrei ali do Farrells de 10 segundos, já seria suficiente, né, já seria uma parada legal pra galera sentir um pouquinho da emoção do personagem chegando, né, mas enfim, né, já pra dar uma olhada que o cara manja demais mesmo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!